Uma fábula de cavalo estrenando Ferradura Tá aí, Maria, o nosso novo trator E pra comemorar, eu e Ferradura vamos caixar O Ferradura merece descansar, João Boa sorte, Ferradura Olha, eu já arrumei tudo, olha, um pasto só pra ele passar o resto dos seus dias lá E o novo trator vai fazer o trabalho na metade do tempo que o Ferradura levava Eu vou contar pro Ferradura que os seus tempos de trabalho acabaram Ferradura Ferradura, mas o que diabo que você tá fazendo, senhor? Ó, Maria, olha só o que o Ferradura fez com o nosso trator novo Ferradura? Foi, foi, foi Eu gastei em teu último tostão pra comprar ele Eu que queria que o Ferradura se aposentasse e não trabalhasse mais Ai, que ingratidão Inimigo de primeira classe E olha ele aí Por que fez isso? Mecê pensou que eu ia matar você e botar o trator no seu lugar? Pois eu tinha pensado em tirar você do pesado Pra fora da minha fazenda, seu ingrato, danado Fora! Cai fora! Superproduções, óperas de cavalo Hollywood, diretor Vamos, Peter, meu velho Faça de conta que é um cavalo valente Salte! Salte! Temos que arranjar um dublê Mas onde vamos arranjar um dublê? Você? Bem, não temos escolha Você terá que fazer Apresente-se ao maquiador Ok, roda Salte! Cena 10 Assalto ao banco Guarda! Ok, roda! Cena 9 Sena 98, a inundação. Salve-se quem puder, a represa está rompendo. Corta. Roda. Sena 300, na mina. Socorro, salve-me, socorro. Corta. Socorro, salve-me. Pálvora. Pagamentos. Por hoje terá o ferraduro, hein, João? Olha lá, Maria. O ferraduro aportou. Nossa, que presente ver, ferradura. Minha nossa, eu corto o dinheiro, João. Credo, Maria, nós podemos comprar outro trator de novo. E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. Cine Palácio Pipoca, grande estreia hoje. Peter, o cavalo maravilha, embala janejantes. O ferraduro vai gostar desse aqui. Credo, esse é mesmo um cavalo valente, não é? E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. E para comemorar, eu vou levar o ferraduro no cinema de noite. A CIDADE NO BRASIL